Bom dia, meu dia. Fala, ouça da palavra. Bom dia. Bom dia, todos. Senhor do amigo secretário de administração, no qual eu saúdo todas as autoridades civis e meus colegas secretários, major do governo, no qual eu saúdo todas as autoridades militares aqui presentes, as demais pessoas que aqui estão presentes nessa solidariedade. Faço-me representar aqui com minhas palavras, o prefeito Abjetil, que por motivo de saúde, está cometido da Covid, não pode estar presente, mas com certeza lá de onde ele está se recuperando, com certeza, está embalando energias positivas para que tudo dê certo das nossas atividades aqui em Caxias. Desde 1º de janeiro de 2017, quando assumimos, junto com o prefeito Abjetil, toda a equipe dele, o lembro principal do prefeito Abjetil sempre foi resgatar o destino da nossa cidade, que estava lá embaixo. E passando por essa luta de alavancar a nossa autoestima dos nossos irmãos Caxienses, passando-nos por obras de estradas, de roupas, de hospitais, de praças e tudo mais, e nas escolas. E aqui no tiro de guerra não poderia ser diferente. Dei da nossa posse, como secretário de estrutura, o prefeito da PEP, para que nós voltássemos os nossos olhos para o tiro de guerra, que estava totalmente abandonado. Digo assim, porque logo do início da nossa atividade na secretaria, que estivemos aqui, e fizemos as peças e instalações que estavam aqui. E aqui é uma extensão das nossas escolas, é uma extensão da nossa educação. Aqui se formam jovens para ser cidadãos brasileiros. E não poderia ser diferente também aqui aplicar o tema, o lema do prefeito Abjetil, que é resgatar a autoestima do nosso povo, da nossa gente. E com isso nós começamos a trabalhar aqui. E quando dá a chegada do segundo tenente Freire, nós estreitamos as nossas relações. Hoje eu tenho como um grande amigo, já estou com saudade da sua pessoa, e aqui fizemos muitos trabalhos. Claro, sempre dentro das nossas possibilidades, sempre trabalhando com recursos próprios. Todos os trabalhos, todas as obras que fizemos na nossa cidade até aqui, foram todas com recursos próprios. E sempre mantendo também a folha de pagamento em dias. Isso não é fácil. Só o prefeito Abjetil, o engenheiro que é, que sabe fazer a matemática para que tudo dê certo por tão poucos recursos, com recursos próprios. O tenente Freire é sabedor da nossa estima que temos pelo time de guerra, representando aqui o diretor Fabio Gentil. Ele sabe, o segundo tenente Freire sabe, da nossa estima que temos por aqui. E aqui coloquei praticamente uma equipe de pedreiros comandada pelo Zé Raimundo Porto Doce, que não está aqui presente, para que ele atendesse sempre as solicitações do segundo tenente Freire. E assim desenvolvemos o nosso trabalho. Os agiradores, quase 300, como ele falou, que ele formou aqui para a nossa sociedade, são jovens, são cidadãos, que passaram por aqui. E com certeza hoje, são considerados verdadeiros cidadãos e vão levar o que aprenderam aqui, Freire, amigo Freire, o que aprenderam como senhor, vão levar para o resto da vida e transmitir para os demais, seus amigos e familiares.